Você está ouvindo ao Game Trends, podcast do Statue All sobre o principal assunto de games da semana. Letícia. Isidro. Sabe o Mario? Sei. Aquele que foi cancelado na internet. Isso porque nesse Game Trends de número 20 vamos falar do filme e animação do famoso personagem dos videogames que ganhou data de estreia e elenco de dubladores em inglês. Esse filme e animação 3D do Mario já tinha sido anunciado no ano passado, em 2020, então a gente já sabia que ia rolar. Ele está sendo feito pela Illumination, um estúdio de animação famoso por ter feito o filme O Meu Malvado Favorito e principalmente o filme dos Minions. Sim, eles que são os culpados pelos Minions. É uma loucura, né, pensar esse tipo de coisa, pra onde estamos caminhando com esse filme? E daí que veio a primeira torcida de nariz de muita gente por causa desse filme, porque eu estava vendo alguns comentários de pessoas falando que esses filmes, dos Minions principalmente, eles têm um plot meio que vazio, sabe? Então parece que não tem uma alma de uma animação da Pixar, sabe? Por exemplo, história de personagem e tudo mais. Eu até ia te perguntar, você já assistiu algum desses filmes dos Minions ou do Meu Malvado Favorito? Meu Malvado Favorito 1 e 2, eu acho eles, na verdade, filmes muito legais. Eles não são realmente filmes da Pixar, assim, que eu acho que tem ali realmente uma tradição de passar, assim, realmente uma mensagem muito mais profunda, que eu acho que é até uma coisa meio pequeno príncipe, assim, os filmes da Pixar, de tipo, você assiste aquilo como uma criança, você tem ali uma interpretação, você assiste como um adulto, você tem outra, e eles se focam muito em fazer esse tipo de jogo, assim, com a narrativa. Mas, assim, cara, é uma história legal, é divertido, é, os personagens são muito cativantes, assim, são muito fofinhos, renderam vários memes e tudo mais, eu só não entendo, nunca entendi, tá? Isso é um fenômeno, assim, da, sei lá, da semiótica que eu não faço ideia de onde veio nem pra onde foi. Essa fixação que o planeta inventou de ter em relação aos Minions, sabe? O filme dos Minions, esse sim, é um negócio que, tipo, realmente não tem alma, assim, é um negócio que foi feito puramente pra vender. Vender boneco. Exato, que vende lugar nenhum, vai pra lugar nenhum, e é muito confuso, não é nem um pouco carismático, é bastante irritante, assim, eu não sei você, mas eu tinha muito problema com esses desenhos, tipo o desenho do pica-pau, que parece que eles querem te irritar, parece que o personagem quer irritar a pessoa que tá assistindo, é isso que eu senti, assim. Então, é um bagulho muito louco, mas os filmes do meu mamado favorito são bons, eu gosto, acho legal e sim, não acho que é um, mais uma coisa negativa no currículo, assim, da Illumination. Entendi. Mas, pois bem, no Direct, no Nintendo Direct, né, na verdade, que aconteceu na última quinta-feira, no dia 23 de setembro. Direct surpresa, ainda por cima, né, uh, Direct. É como sempre, né, sempre a Nintendo anuncia que vai ter um Direct um dia antes, e aí nesse Direct, o próprio Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario, né, pra quem não sabe, apareceu lá, que ele também tá supervisionando a produção do filme, né, ele tá por trás aí de toda a produção, então o próprio criador do Mario que tá envolvido nesse filme, soltou a bomba. O filme vai estrear nos Estados Unidos em 21 de dezembro de 2022, e terá Chris Pratt como a voz do Mario. Chris Pratt, Letícia, o estalódio da Guardião das Galáxias. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo é pontualmente a pergunta, Isidro, porque o quê? Por quê? Como? Quando? Quem? Chris Pratt. Agora, sabe, gente, por que isso? E não para por aí, né, Isidro, porque foi uma coisa que começa com o Chris Pratt, mas se alonga, mas vamos falar primeiro do Chris Pratt, né, porque eu acho que, tipo assim, já é uma surpresa por si só a escolha desse ator pra fazer o Mario. Primeiro porque eu acho que ele já não tem o perfil, assim, tipo... Nenhum. Quando a gente pensa em Mario, né, a gente não pensa nesse cara que tem ali um histórico de fazer galãs, fazer uma coisa pra um outro tipo de humor, pra uma outra vibe, assim, não sei. Mas eu, pelo menos, sinto que, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Sim, também. E eu acho que eu preferia o cara que fez o Mario no filme dos anos 90 do que o Chris Pratt nessa sensação, assim, de ter a ver as coisas, sabe? E aí vem a segunda parte da torcida de nariz das pessoas como um todo em relação à escolha do Chris Pratt pra fazer esse personagem, que é o seguinte, além dele não ter muito esse perfil, de ser uma coisa que ninguém entendeu de onde veio, pra onde foi, e também o resto do elenco, a gente já tinha uma pessoa que tava há muitos anos extremamente acostumada a fazer o Mario, a voz do Mario, que é o Charles Martinet, que é o ator dublador que está envolvido na produção desse filme, mas que ninguém entendeu porque que não chamaram ele pra fazer esse personagem logo de cara, sabe? Porque seria muito mais fácil, muito mais simples, e acho que faria até muito mais sentido, porque, gente, o cara tá trabalhando há quanto tempo fazendo esse trabalho, Isidro? Mais de 30 anos. 30 anos, é? Então, é muito tempo, é um cara, poxa, que eu acho que até merecia ali um certo respeito em relação a isso, né? Muito estranha essa história de escolher o Chris Pratt. E o Chris Pratt ainda fez no Instagram uma postagem meio dramática falando que, ai, porque eu roubava moedas da fonte de desejos pra poder jogar Mario, é, da fonte de desejos e não sei o que, fez uma voz do Mario que não tem nada a ver no vídeo, mas ele falou que não era essa a voz. It's a me, a Mario. It's me, Mario, mas só que de uma forma tão meio sensual, sabe? Ele fala, ah, não, mas só que não vai ser essa voz. Mas só que pareceu, tanto que ele não tava tentando, pelo menos, né? Que ficou uma coisa meio estranha. Eu acho que ele não tava, eu acho que ele não tava tentando mesmo, porque eu acredito que ele realmente não queira mostrar ainda como que tá sendo a voz deles de dublagem pra esse tipo de coisa, né? Até porque eu acho que, talvez, os PRs deles já esperavam que não fosse ter uma repercussão tão positiva. Que, além disso, o Chris Pratt também tá envolvido com algumas outras polêmicas em Hollywood e tudo mais, que eu acho que não tem muito a ver aqui, mas, enfim, a gente pode dizer que ele é uma pessoa que tem já um histórico um tanto quanto problemático. E isso também não ajuda a situação, né? Por que que a gente vai pegar um cara com um histórico problemático pra fazer um papel super importante, quando tinha uma outra pessoa que já estava fazendo esse papel há 30 anos, que faria até muito mais sentido, né? É uma voz característica que é muito mais associada ao Mario, né? Que o Mario tem essa voz, né? Yahoo! It's me, Mario! Que todo mundo, tipo, imita, é a voz do cara. É a voz do Charles Mastinier aí, que tá há anos fazendo isso. Aí você vai e troca pelo Chris Pratt, assim, é, sei lá... É diferente também de uma situação, tipo, a do detetive Pikachu, sabe? Total. A do filme que foi o Wild Reynolds que fez, mas só que é uma outra pegada, porque o Pikachu também, ele só fala alguma... Mas eu tô imaginando se não vai ser isso, né? Não sei também, né? Como é que vai ser esse filme, né? Acho que uma coisa mais incógnita, assim, tipo, do que será, principalmente com essa voz que ele vai tentar trazer pro personagem, né? Então ele vai ser muito massacrado e maltratado. Mas até esse negócio do Chris Pratt também, porque tem umas polêmicas também, que ele parece que é de uma igreja, que ele é... que é contra LGBTQ+. E aí parece que esse pessoal de Hollywood é sempre estranho, né? Que quando não é cientologia, é esse tipo de igreja, né? Que é muito pouco tolerante. E aí também apareceu ele já várias vezes com aquelas camisetas que tem aquele símbolo Don't tread on me, que é uma cobra. E que é um símbolo, que é uma frase que tá muito associada a conservadores dos Estados Unidos, que apoiam o Trump e tudo mais. Então ele já apareceu várias vezes com essas camisas, assim. É, eu sabia dessa parte dele de, tipo, ter uma postura mais conservadora e tudo mais. E que isso acabava, de certa forma, fazendo com que a gente imaginasse que as opiniões dele em relação a certos assuntos fossem uma opinião ali, né? Pra esse lado. Não que não pode, mas é porque é um símbolo que tá muito mais ligado à extrema conservadora, sabe? Aquele pessoal que é muito mais intolerante, que não aceita outras minorias e tudo mais. Mas eu não sabia dessa história da igreja. Essa história da igreja eu não tava sabendo. É loucura isso. Ele faz parte dessa igreja em específico. Porque aí é isso que tá manchando cada vez mais a imagem dele por aí. E principalmente por ele ser, tipo, um cara hétero, branco, tipo, super normalzão, padrão. E ele fica dando essas ainda. Aí que o pessoal fica meio de nariz bem torcido em relação a ele. Aí quando falam que ele vai ser o Mario. Aí, né, você começa a perceber porque que o pessoal teve essa reação tão adversa aí nessas internets afora, né? É, pois é. Eu vi que em geral a reação até do pessoal que é mais fã da Nintendo, assim, não foi exatamente uma reação positiva. O pessoal que é Nintendo Addicted, assim, também teve esse posicionamento meio... Poxa, o que que tá acontecendo? Até porque eu imagino que esse pessoal também valorize muito o trabalho do Charles. É, estranho, mas não para por aí, né, Isidro? Não é só o Chris Pratt que tá estranho ainda no pessoal do elenco desse filme. Que foi sendo anunciado um atrás do outro. Com tapa na cara e fotinho preto e branco e nome de personagem. E você vai olhando, você vai falando... Oi? Peraí, o quê? E não deu nem tempo de se assimilar um. Você já tá ali se perguntando por que que o outro tá fazendo ali. Porque o que que é esse elenco, né? Gente, um elenco milionário, um bilionário. Sim, tem muita gente famosa. Qual que é o orçamento desse filme? Tô muito preocupada. Pois é, não vai ser só o Chris Pratt que vai sustentar o filme do Mario, graças a Deus. O resto do elenco vai ter o Luigi com a voz do Charles Day. Que ele é um ator da série It's Always Sunny em Filadélfia. Mas na internet ele é mais conhecido por ser o meme do cara da teoria da conspiração. Então, sabe aquela imagem do cara maluco com uma parede que tá toda rabiscada do lado? Então, esse é que é o Charles Day e esse cara que vai ser o Luigi no filme do Mario. Sim, ele faz também algum papel no filme Monstros S.A., né? Ah, é? Não lembro exatamente quem ele faz. Eu não sei. Mas só que é só falar que é o cara do meme lá, lá da teoria da conspiração, que eu acho que as pessoas aí conhecem. Muito mais do que falar, ah, ele fez série tal, filme tal. Esse não foi nem a minha maior surpresa, né? Depois, a minha maior surpresa foi o que veio depois, Zizida. Porque como pode, como pode a Gambito estar nesse filme? Me explica por que que a Annie Taylor-Joy vai fazer a pitch nesse filme. Pra quem não sabe, a Annie Taylor-Joy é a Gambito, a Gambito da rainha. Sério da Netflix, né? Que concorreu, inclusive, acho que é um Emmy agora. Acho que ela ganhou. Ganhou? Não sei, não acompanho essas coisas, assim, pra ser muito sincera. Mas, cara, é um negócio que eu tô pensando só na pitch com sotaque britânico pesadíssimo, assim, sabe? Sabe que ela fala espanhol também, né? Eu sei. Eu imagino que, tipo, essa pessoa, na verdade, a Annie, ela é uma pessoa extremamente talentosa. Então, eu não acho que, na verdade, ela vá ser uma matriz ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que é só realmente surpreendente, assim, Porque eu imagino que nenhum de nós esperava que esse filme ia ter essa galera, assim, nesse elenco, sabe? Nos últimos trabalhos dela, ela fez A Bruxa, ela fez Gambito da rainha, ela fez Zema. Ela fez Fragmentado. Ela fez Fragmentado. Então, assim, é outro perfil, entende? Sim, sim. Ela tem cara de maluca, Exílio. Ela tem cara de maluca. Como é que pode uma pessoa com cara de maluca fazer filme no Mario? É porque ela só vai dublar, né? Então, tipo, só vai lá, vai. Mas só que faz sentido que eles querem chamar atenção, porque ela, principalmente, é a atual queridinha, né? É, realmente. Lá de Hollywood, porque ela tá fazendo tudo. Ela tá super em alta. Então, ela é o que era a... Jennifer Lawrence? Isso. Ela é hoje o que era a Jennifer Lawrence alguns anos atrás. Então, ela tá em alta. Então, se ela aparecer nesse filme do Mario, vai ser muito mais publicidade, né? Então, faz sentido por esse lado, né? Agora, faz sentido de ela se encaixar na personagem, aí é bem mais discutível se ela faz certo ou não. É, eu acho que ela tem aí, realmente, um talento muito grande, assim. Sim. Eu acho que é perceptível que ela é uma puta de uma atriz. Ela pode surpreender, né? Fazendo a pitch. É, então. Mas, ainda assim, é meio... O quê? A gente não esperava por isso, sabe? Indo adiante, nós temos Jack Black como o Bowser. E eu acho que esse aí faz um pouco mais de sentido, porque o Jack Black, a gente sabe que curte videogames. Ele, inclusive, protagonizou um jogo, o Brutal Legends, em que ele faz um guitarrista que vai pro mundo do metal. E ele fica fazendo várias coisas lá. É um jogo de 2009, já faz mais de 10 anos que esse jogo saiu. Eu lembro que, na época, ele era legal. Então, ele faz tanto a voz desse personagem, né? De lá desse jogo, quanto a aparência um pouco dele também, que foi pegada por esse personagem. Então, pelo menos, a gente sabe que ele sabe de jogos. Ele, pelo menos, jogou Mario. Eu acho que, pelo menos, ele vai se dar bem, assim, como o Bowser. Faz sentido ter ele um pouco. É, eu também acho que ele tá mais ali nessa gama de trabalhos da carreira dele, né? Que tem muita coisa relacionada à comédia, bastante coisa mais leve e tudo mais. Então, eu também acho que faz um pouquinho mais de sentido. Mas, continua sendo uma surpresa pra mim, porque eu não achei que esse filme ia ter um elenco de peso tão grande. Apesar de ser um filme que tá sendo pago pela Nintendo, né? Mas... E sempre com música, né? Porque ele fez aquela escola do rock também, né? Sim. Que ele foi famoso. Então, será que esse Bowser aí vai ser meio que metaleiro, então? Porque ele tem esses chifres, ele tem essas pontas aí. Será que ele vai querer fazer alguma coisa? Não tinha uma skin em algum jogo, não tinha? Que era, tipo, um Bowser metaleiro, assim? Ou eu tô viajando? Ah, acho que tem vários. Deve ter vários em Mario Kart, Mario Party. Deve ter algum, com certeza, que tem. Ó, vou jogar no Google, assim, ó. Bowser Metal. É. Ele é... Tem umas skins meio metaleiras do Bowser aqui, assim. Sim, sim, sim. Faz sentido ele ser. Cara, depois disso, a gente tem o Keegan-Michael Key. Keegan-Michael Key fazendo aí o papel de Toad, que eu achei ok também. Ele também tem algumas coisas mais leves. Já trabalhou com animação, né? Fez Toy Story 4, fez Hotel Transilvânia. Fez também algumas coisas um pouco mais pesadas, tipo, Corra, por exemplo. Mas eu ainda, assim, achei ok. Acho que é um dos que eu fiquei menos surpresa, assim. Uhum. Né? Porque o comediante também, então, acho que tá em casa. É porque ele ficou bem conhecido por causa daquelas séries de comédia que ele fazia com Jordan Peele, que é o diretor de Corra. Ele tinha um programa de comédia chamado Peele and Kill. Uma coisa assim, é que nem um Jake and Josh, sabe? Não, Jake and Josh. Então, era mais ou menos nessa pegada. Não, era Drake... Pera aí. Não, pera aí. É Drake and Josh. É Drake and Josh, não é Jake and Josh. É, então é. Então. Vamos voltar, voltar. Então. Ele fazia essa série junto com o Jordan. Não corta isso não, desculpa. Não corta isso não, editor. Okie dokie. É, e que também ele é muito conhecido pelaquele meme que é do presidente dos Estados Unidos, cumprimentando somente pessoas negras. Então, tem esse meme aí, que é um vídeo que é uma esquete desse programa, inclusive. Então, ele também é conhecido por memes e não só por esses trabalhos que ele faz. E na próxima aqui na nossa lista, a gente tem o Kevin Michael Richardson, que vai fazer o Kamek. O Kamek, porque ele não sabe, é um... Aquele vilão que ele é um mago do Mario. E ele é o principal vilão do jogo Yoshi Island. É ele que rapta o bebê Mario e o bebê Luigi. O que me faz pensar que, será que isso vai acontecer também nesse filme? Será que o bebê Mario e o bebê Luigi vão aparecer? Porque todo o plot desse jogo é que esse mago, esse Kamek, ele fica sabendo que no futuro o Mario e o Luigi vão causar esses problemas por culpa. Então, ele decide rapitar eles como bebês ainda. Todo o plot do jogo é que ele consegue rapitar o Luigi e aí o Mario fica com o Yoshi. E aí ele fica tentando ir atrás desse bebê Luigi que foi raptado por esse Kamek. Então, fica aí interessante pra poder saber se a gente vai ver isso ou não nesse filme. Eu acho que é uma possibilidade, mas eu também me lembro de a lista, assim. A gente tá falando aqui os principais, né? Mas, na verdade, a lista é um pouco maior. E que eu me lembro, também tem alguns outros personagens que, tipo... Você fala, tá, mas como é que isso vai se encaixar nesse filme se a gente for pensar alguma trama que já apareceu em jogo? Por exemplo, vai ter o Donkey Kong também. Então, tipo, peraí. Pra onde que a gente tá indo aqui? É esse Mario, é esse Mario, é esse Mario, é esse Mario ou é aquele Mario? Eu acho que, visto essa situação, a gente vai ter provavelmente uma história inédita, assim. Alguma coisa, tipo, pensada para funcionar em cinema, trazendo muito desse universo todo do Mario, várias possibilidades e vários personagens. Não acho que, necessariamente, vai ser, tipo... Ah, não, vai ser o Yoshi Island. Ah, vai ser o Luigi's Mansion. Ah, vai ser o Super Mario Bros. Sei lá. Uhum. Mas, né, não sei. Depois disso, a gente vai ter o Sebastian Manikausco fazendo o Spike. O Sebastian Manikausco, que eu dei uma pesquisada nele, ele não fez muita coisa, assim. É, sinceramente, não sei exatamente por que que esse cara tá aqui, assim. Ele é humorista, né? É, ele é humorista. Parece que, tipo, acho que vai encaixar também, mas eu não vi nada da carreira dele que fale, assim, nossa, super vai funcionar com esse filme. As minhas últimas coisas que ele fez, por exemplo, grandes, foi Green Book, que concorreu ao Oscar, e The Irishman, aquele filme gigantesco que você tem que assistir em episódios, né? Então, assim, não sei, não sei o que esperar também. Não foi uma coisa que eu falei, nossa, de novo, eu fiquei super surpresa. O papel também é menor, né? É, o papel também é bem menor, então parece que vai funcionar, assim. Parece também uma pessoa que tem ali um bom uso da voz, que faz stand-up e tudo mais, trabalhou já com televisão, com filme, com rádio. Já o Fred Armisen, que é também um comediante que é até bem conhecido, ele vai ser o Crank Kong, que a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, sobre esse negócio do Crank Kong aparecer aqui. É, mas só queria dizer que o Fred Armisen, ele é um ator e também comediante, que ele é mais conhecido pelo filme Eurotrip. Ele faz um italiano que tem uma cena que é bem icônica, que eu acho que até virou meme também, que ele fica falando, Excusa, me excuse, que ele fica falando várias vezes isso, que é num trem, que é numa cena muito, tipo, doida, e sempre fica escuro, aí, tipo, volta e ele fica falando, Excusa, aí ele vai ficando sem roupa, cada vez mais sem roupa, é uma coisa bem, tipo, estranha, mas é um filme bem legal. Então esse é que é o Fred Armisen, e ele vai fazer o Crank Kong. E aí, depois disso, a gente tem aqui também na nossa lista, o próprio Charles Martinet, que é o dublador do Mario durante aí esses 30 anos de carreira nos jogos e tudo mais, que, segundo a própria Nintendo, tá aí supervisionando o projeto, tá participando desse processo todo de criação desse filme. Não deixaram muito explícito exatamente o que que ele tá fazendo, se ele vai fazer uma participação especial, se ele tá fazendo uma direção de dublagem, se ele tá, sei lá, treinando o Chris Pratt em questão de voz. Já imaginou? A gente não faz ideia, hein? Então, a gente não faz ideia do que que ele tá fazendo, mas ele tá envolvido com o projeto, que eu acho que é uma coisa muito positiva, porque, querendo ou não, o cara sabe o que que ele tá fazendo, né? Sim. Cara, o que eu queria falar do Charles Martinet não é exatamente uma história, mas eu já tive o prazer de conhecê-lo, assim, pessoalmente, né? Quando a gente trabalha com videogame e tudo mais, a gente acaba fazendo muitos contatos, participando de muitos eventos, muitas coisas, e alguns anos atrás eu tive o prazer de estar bêbada na presença de Charles Martinet. Porra! Como você fala que isso não é uma boa história? Você imagina, Isidro, eu lá na festa, pós-Brasil Games Show, eu e um monte de jornalista, e esse homem tomando ali uma Coca-Cola, porque eu acho que ele não tava nem bebendo álcool, ele tava tomando uma Coca-Cola ali no auge dos seus... Quantos anos ele tá? 70 e poucos? 60 e poucos? Nossa, ele já... É, por aí, por aí. Ele tá nessa faixa etária aí, entendeu? O pessoal que já tomou vacina faz tempo. Uhum. E aí eu bebaça, e não fui nem eu que falei, mas alguém chegou pra ele, assim, em português, falando, imita o Mário, imita o Mário! E o Charles Martinet com a coquinha dele, eu disse, Mário, eu cascando o bico, imita o Mário. Pra você, Isidro, a pessoa, ele um fofo, um fofíssimo, ele é, assim, ele é uma pessoa extremamente educada, receptiva. Sim, ele é, ele é. Que adora o trabalho dele, que você chega pra conversar com ele nessas festas, assim, que você tá completamente transtornado de bêbado, e ele tá tomando uma Coca-Cola, e ele tem toda a paciência do mundo com você. Coitado desse homem, velho. E, assim, extremamente apaixonado pelo trabalho dele, né? Que, tipo, assim, todas as entrevistas que eu vejo, todo mundo falando que já teve o prazer de entrevistá-lo, diz que ele é, assim, uma pessoa que fala do trabalho dele, e fala do Mário, e fala de tudo isso com muito amor. Então, acho que até por isso, também, que foi, assim, uma coisa que pegou muito pros fãs, ele não tá sendo a pessoa que está fazendo a dublagem neste filme, entendeu? A gente não sabe o que tá por trás disso. Dinheiro, né? Provavelmente. Mas, né, fiquei bêbada na presença do Mário. Essa é a minha história. Mas, por último, e eu especificamente deixei essa por último, porque a gente tem o Seth Hogan, que é comediante que é conhecido por vários filmes daqueles de besterol americano, tipo Superbad, Ligeramente Grávidos e outros filmes aí, ele vai dar a voz do Donkey Kong. E que isso daí foi outra surpresa aí. Mas eu só queria apontar que mesmo o Donkey Kong, quanto o Crank Kong também, que a gente já falou, sendo de uma franquia diferente, faz um pouco de sentido ter esses personagens no filme do Mário. Por quê? Porque isso remete ao primeiro jogo que o Mário apareceu, que foi Donkey Kong, que é um jogo de fliperama aí do começo dos anos 80, em que o Donkey Kong ficava jogando barril em cima de uma plataforma, e você, jogador, controlava o Mário, que naquela época era só chamada de Jumpman. Ele não era conhecido ainda como Mário, mas só que era já o personagem. E ele era chamado de Jumpman porque ele ficava pulando nesses barris que o Donkey Kong ficava jogando. Então, a primeira aparição do Mário em videogames foi um jogo do Donkey Kong. Então, tem um pouco a ver o Donkey Kong aparecer nesse filme do Mário. Então, no filme, a gente não sabe se eles vão fazer algum tipo de referência a isso. Talvez o Donkey Kong vai ser o primeiro vilão dessa história e depois ele se torna um aliado e tudo mais. Mas só que também, eu acho que isso foi uma bela de uma sacada da Nintendo porque eles já introduzem um personagem que pode ganhar um filme próprio depois. É verdade. Porque Donkey Kong é uma série de jogos que são conhecidos também e já daria a brecha para poder expandir esse universo com filme, animação, spin-off Marioverse do personagem sem precisar fazer uma coisa completamente nova, sabe? Porque ele já apareceu no filme do Mário, as pessoas conhecem ele. Ah, beleza. Então, esse personagem aqui que apareceu, ele vai ganhar uma série de filmes ou um filme só, mas só que é só dele. Então, faz sentido. Faz muito mais sentido do que se tivesse um Link e uma Zelda aí, né? Porque é aí que sim, que ia ficar uma coisa completamente estranha, ter um Link e uma Zelda aí. Mas o Donkey Kong, eu acho que foi uma bela sacada da Nintendo já meio que pensando em possíveis futuras animações aí fora esse filme do Mário. Total. E eu acho que ele provavelmente vai ter também uma participação até que grande, assim, porque eu imagino que o Seth Rogen não seja um ator barato para você pegar e botar ele ali para fazer um negocinho, entendeu? É só você dar uma maconha para ele que ele vai, mano. É, talvez. Pode ser que seja, né? Mas, voltando para os atores, no geral, eu acho particularmente que é um elenco até ok, né? Alguns fazem mais sentido do que outros. Eu acho que só mesmo o Chris Pratchett ali, que é um ponto completamente fora da curva, que ninguém entende mesmo porque que ele está aí. Mas, no final, para muita gente, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim esses personagens, porque eles vão assistir ao filme dublado em português, né? O que, inclusive, levanta aí a questão. Quem pode dublar Mario na versão PT-BR? Deixem aí as suas apostas, mandem para a gente o que vocês acham que qual seria o ator que podia dublar o Mario em português ou qual seria o equivalente ao Chris Pratchett brasileiro que ia ficar tão deslocado assim para poder dublar o Mario. O Cauã Raymond. Cauã Raymond dublando o Mario. Um galã também, né? Pegar um galã por um galã para poder dublar o Mario. Deu Tilt é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. A cada episódio, eu, Guilherme Tajaroli, converso com especialistas sobre os assuntos que realmente importam na ciência e na tecnologia. Você pode ouvir o Deu Tilt no UOL, no YouTube ou nas plataformas de podcast. Como estamos falando do novo filme do Mario, não seria de bom tom não falar dos antigos filmes do Mario, mais especificamente o live action com atores reais lançado em 1993 e protagonizado por Bob Hoskins como Mario, John Leguizamo como Luigi e o Dennis Hooper como Rei Kupa. Esse é considerado uma das piores adaptações de games no cinema até hoje. Eu tinha visto muitos anos atrás e eu revi agora de novo e continua muito ruim. Você achou que aconteceu o case? Você achou que é um refeito filme, Zido? Não, mas só que... Por que você fez isso com você? Eu revi eu não sei se você viu você já viu o filme do Mario? Eu já vi o filme do Mario mas a minha experiência com esse filme ela é muito específica. Eu parei esse filme na metade porque eu falei não é possível que eu tô assistindo isso o que que eu tô vendo porque assim gente não tem a menor condição você que como eu é jovem tá? Escuta você como eu é jovem uma pessoa que viveu ali a sua vida de verdade depois dos anos 2010 entendeu? Não tem a menor condição parece que você tá assistindo assim um uma coisa um tiktok feito com um nokia tijolão com pessoas loucas e tem dinossauros muito mal feitos e você não sabe o que que tá acontecendo e pra onde que vai e os efeitos sonoros e você fala meu Deus onde é que eu tô entendeu? É um negócio muito louco assim esse filme então eu parei de assistir porque gente é muito ruim você pensa um filme ruim ele é três vezes pior você não viu todo? não vi não vi tem coisas que você não precisa ver até o final pra você falar é ruim entendeu? não é tipo eu quando eu tinha 11 anos que eu falei vou ler a saga Crepúsculo inteira pra dar o meu veredito não precisava podia ter parado no segundo no primeiro entendeu? então tipo assim tem limite as coisas mas eu gostaria só de falar duas coisas em relação a essa segunda assistida agora que eu vi né? porque eu vi mais velho e que eu notei dele primeiro é tipo Pequeno Príncipe não primeiro é que o filme é um isekai tá? começa por aí não sei se você lembra mas ele é um isekai eu vou embora eu gravo mais episódios porque você não gosta você não gosta de isekai eu não entendi não eu só acho que é um absurdo essa coisa de tudo é um isekai mas é porque realmente é um isekai mas é realmente mas por que? olha só porque porque sabe? ó toda a premissa do filme é assim o meteoro que extinguiu os dinossauros na verdade criou uma realidade paralela em que os dinossauros continuaram vivos evoluíram e se tornaram humanoides que falam inglês e vivem numa capital chamado Dinohattan que é uma versão Dino de Manhattan é basicamente isso e aí o Maio e o Luigi eles vão pra essa realidade salvar a princesa que não é a Peach tá? é bom deixar claro é a princesa Daisy que é uma outra personagem que também existe nesses jogos do Mario mas só que ela não é tão importante assim como a Peach então é uma coisa de outro mundo sabe? eles estão na nossa realidade e eles vão pra essa outra realidade pra poder salvar a princesa então isso é que torna ele um isekai basicamente e a segunda coisa é que esse filme ele tem uma mini crítica social foda porque tem esses dois personagens que é o Iggy e o Spike que eles são capangas do culpa e eles também são alívio cômico do filme porque eles são muito burros mas só que lá pro meio do filme por motivos X de história eles ficam mais inteligentes e eles começam a falar de um jeito muito mais sofisticado e tal e blá 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 e depois disso eles se viram contra o culpa e começam a ajudar o Mario e o Luigi e tem uma cena que é muito boa é muito boa ela porque são esses dois que são capturados e são levados pro culpa e aí a fala deles é fascista opressor do proletariado é uma coisa meio de que quando eles ficaram mais inteligentes eles também ganharam consciência social saca? ai pelo amor de Jesus é sério não eu acredito o pior de tudo é que eu acredito tá ligado? eu acredito eu só fico assim inconformado porque isso pode até ser legal mas o que que eu tô assistindo? sim é onde é que eu tô? até chegar aí você vai passar por muita borsa até chegar aí e tem outras cenas no filme também que dá essa ideia de que o culpa ele só tá controlando tudo ali porque ele deixa as pessoas burras e não deixam elas ganharem meio que conhecimento sabe? consciência de classe consciência de classe pra eles não ficarem inteligentes que nem o Spike e o Iggy e ganhar o consciente de classe que nem eles fizeram e tem até uma outra cena que pinta um pouco o governo do culpa como se fosse nazista sabe? porque tem um soldado que passa e fala pro outro soldado reocupa pro outro sabe? então fica meio que ah, tem aquele reo Hitler né? que sempre falavam nas instas e ele fala isso reocupa então tem algumas coisas ali nesse filme ele tenta dizer alguma coisa e eu achei fascinante vendo isso agora mais velho sabe? porque eu consegui sacar essas coisas tipo, o cara ele tá tentando falar alguma coisa mas só que tudo em volta dele é muito ruim e continua muito ruim tanto que eu fui atrás mais desse filme e a história de produção e de bastidores ele é tão fascinante quanto o filme em si saca? porque lá na época em Hollywood o filme ficou conhecido não por ser uma adaptação de videogame mas por ter sido um desastre completo nessas filmagens porque tudo que poderia dar errado deu errado nesse filme meu Deus teve troca de diretor mudança de roteiro enquanto eles estavam filmando mesmo eles estavam meio que improvisados e às pressas desse roteiro os atores ficaram putaços porque tava uma zona ali eles não estavam conseguindo trabalhar direito com esse roteiro que tava sendo feito meio que na hora ali tanto que o Bob Hoskins que fez o Mario é que ele já morreu é que ele já morreu já faz uns anos mas ele dava várias entrevistas falando que esse foi o pior trabalho que ele fez tipo, de todos assim, ele odiava o filme mas não por ser um filme de videogame sabe? ele odiava porque foi traumático pra ele fazer o filme por todos esses problemas que deu o Dennis Hopper também, né que fez o Rei Kupa e que também morreu já faz alguns anos ele também falava que ele só fez o filme por causa de grana porque esse filme foi muito caro pra poder fazer ele custou eu fui pesquisar aqui ele custou 40 milhões de dólares o que no começo dos anos 90 quando ele foi feito era muita grana pra um filme só que muito desse dinheiro ele foi pros efeitos especiais que é e eu tava revendo aí e realmente é é uma das poucas coisas boas do filme e que são boas até hoje porque tem um Yoshi por exemplo que ele aparece no filme mas ele aparece mais pro final que ele é um mini T-Rex mas feito de animatronics sabe? que aqueles bonecos que são mais efeitos práticos sem ser computação gráfica e ele é muito bem animado pra época ele ficou muito bom é impressionante como eu vi o canalho eu tinha uma lembrança outra de como era o Yoshi que ele era feito e tudo mais mas só que eu fui rever agora ele é muito bem animado e tudo mais ele parece o mestre Yoda do Star Wars sabe? quando ele era boneco ele é muito bem animado assim pra esse filme da época e tudo mais e tem alguns lugares em que você pode ficar sabendo melhor dessas histórias tem uma matéria no The Guardian sobre a produção do filme com entrevistas até com alguns atores que participaram faço que já tá em inglês só que mesmo assim eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast tem um site de fãs que é todo dedicado ao filme que é chamado The Super Mario Bros The Movie Archive e lá tem umas fotos de bastidores tem essas histórias aqui de produção mais detalhadas tem os vários roteiros que o filme teve na época eu tava falando que ele foi mudando conforme ele foi filmando então eles tem todos esses roteiros o que foi que mudou como é que era pra ter sido o filme é um material bem legal esse site que vai estar aqui também um site na descrição o link pra ele e em português a gente tem o livro A Guerra dos Consoles que a gente já comentou aqui no episódio do Sonic que é o livro que conta a história entre a rivalidade da Sega e a Nintendo nos anos 90 e tem um capítulo que é todo dedicado ao filme do Mario e ele fala como é que foram esses problemas que deu que fala até que o Tom Hanks até quase foi o Luigi e tudo mais então tem várias histórias esse filme pra quem tem o livro A Guerra dos Consoles é o capítulo 34 chamado Polícia e Ladrão por que que tem esse título esse capítulo não tenho a mínima ideia então o filme do Mario ele é horrível mas só que ele é fascinante ao mesmo tempo acredito que muito por causa dele que a Nintendo nunca mais quis pensar em fazer um outro filme por isso também que eles agora vão fazer mas eles vão fazer em animação 3D que é uma outra pegada e que a Nintendo tá muito mais envolvida agora no projeto é uma decisão muito mais segura e que também pode dar muito mais certo também e por falar nisso esse não vai ser o primeiro filme em animação que o Mario teve porque antes mesmo do filme de Hollywood de 1993 em 1986 que foi o ano que eu nasci um anime do Mario foi lançado nos cinemas japoneses o nome é Super Mario Bros eu não sei se eu vou conseguir falar isso aqui direito Pichi Hime Kiyoshutsu Dai Sakusen não sei se eu falei isso bem quase quase como é que é Super Mario Bros Pichi Hime Kiyoshutsu Dai Sakusen pode ser traduzido para algo meio que a grande missão para salvar a princesa Pichi é uma tradução mais ou menos parecida o Mario naquela época em 1986 ele já fazia muito sucesso no Japão porque o primeiro jogo do Super Mario Bros mesmo dele tinha sido lançado já um estúdio que fez essa parceria com a Nintendo para poder produzir esse filme que tem mais ou menos uma hora de duração e é engraçado porque lá vai a Letícia esse anime ele também é um isekai para você ter uma ideia porque o Mario e Luigi que são donos de um mercado nesse filme porque eles não são encanadores eles são donos de um mercado eles vão para o reino dos cogumelos que fica numa outra dimensão para também salvar a princesa e aí sim é a princesa Peach não é mais nenhuma outra princesa o problema é que esse anime nunca foi lançado fora do Japão até hoje até hoje está só lá o que tem é um trabalho de fãs que eles fizeram meio que uma restauração do filme em HD e traduziram também tem no Youtube essa versão e o link como os outros também vai estar aqui na descrição do podcast você quer comentar alguma coisa? cara achei bem fofinho eu assisti uns pedaços desse filme assim para a gente fazer esse episódio mesmo e eu achei muito interessante porque ele tem toda a pegada do Mario assim ainda pelo menos o que eu sinto eu sempre senti do que é essa vibe que a Nintendo sempre quis pensar com esse personagem muito mais eu diria do que a do filme dos anos 90 com certeza não assisti inteiro e tudo mais mas eu continuo com a ideia com esses dois exemplos que a gente tem de filmes já feitos do Mario de que fazer uma animação realmente é a escolha certa da Nintendo para fazer um filme do Mario sabe? ainda acho que é uma possibilidade que a gente tenha uma animação que vá para uma coisa bem mais comédia como foram por exemplo o filme do Pikachu e o filme do Sonic acho acho que a gente pode talvez ir para esse lado acho que a escolha do elenco talvez até seja um sinal disso mas dou graças a Deus que a Nintendo resolveu fazer uma animação porque eu não sei se eu ia aguentar um outro filme do Mario com pessoa não gente é ia ser muito estranho o que é isso? ainda mais o Chris Pratt gente vocês imaginam o Chris Pratt com blusa de manga comprida vermelha com gola tartaruga e um macacão azul o que que é? um bigode ia ser bombado né ou senão ele poderia ser um pouco mais tipo gordinho que nem na época do Parks and Recreation um pouco mais gordinho ai mas mesmo assim Isidro o que seria isso? ainda que fosse não tem nada a ver não tem nada a ver porque o Chris Pratt não tem nada a ver isso aí é um nome mas é fica aí a expectativa pro filme da Nintendo espero que seja bom o filme do Mario vamos ver o que que vai acontecer né eu acho que até a questão de ser um lançamento né que de novo vai sair só em dezembro de 2022 então estão anunciando com bastante antecedência tem muita água ainda né vamos ver o que que vai acontecer e com isso gente a gente encerra aqui esse episódio do Game Trends vamos esperar ir até o final de 2022 como a notícia falou pra descobrir se o filme do Mario vai ser mais uma decepção ou uma obra-prima da animação já imaginou? o filme do Mario a animação ganhando Oscar fica aí o sonho meu Deus até lá mande suas opiniões sobre os velhos filmes do Mario e sobre o novo filme do Mario também o que que você achou desse elenco se você já viu os filmes anteriores o que que você achou se você viu de novo agora que nem eu e teve uma outra percepção deles mande tudo isso pro e-mail do Game Trends qual é Letícia? oi.gametrends arroba gmail.com mande tudo isso que o Isidro falou para lá ou também você pode deixar um comentário aqui na versão de vídeo do podcast que tá no canal do YouTube do Start youtube.com barra Start UOL e não se esqueça também que esse daqui o Game Trends é um podcast do Start UOL que é um site de games e esportes do UOL que você pode acessar digitando uol.com.br barra Start então vai ter lá o post desse episódio também muitas outras notícias e views análise de jogos e também sobre esportes dos campeonatos e Letícia muito obrigado pela participação e dessas redes sociais aí para as pessoas seguirem você muito obrigado vocês por sempre estar aqui comigo nesta mesíssima virtual maravilhosa para este podcast se vocês quiserem me seguir vocês podem procurar por arroba leite sinios em todas e qualquer rede social que eu estarei lá leite sinios e me stalkeem para achar as redes do Isidro é isso ou não e é isso gente até semana que vem com mais episódio do Game Trends até lá let's go tchau tchau tchau